Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais uma dica bem legal aqui do canal. Eu me chamo Cris e sou aqui do canal Mundo Verde Orgânico. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho e eu vou dar uma super dica para vocês sobre essa lindeza aqui, que é a Espada de São Jorge, também conhecida como Espada de Ogum. Se você conhece por outro nome, deixa aí para mim nos comentários para me ficar sabendo. Essa planta aqui, pessoal, existe diversas variedades, tá? Eu aqui em casa mesmo, tenho essas duas colorações. Tenho essa daqui, como vocês estão vendo, que é mais esverdeada, ela é mais rajadinha, tá? Que também é bem bonita. E também tem essa outra aqui do lado, que no centro dela, ela é rajadinha, mas a lateral dela tem um contorno todo amarelinho, todo bonito. As duas variedades são bem bonitas e são bem fáceis de você cultivar aí na sua casa. Já que é uma plantinha bem resistente, essa planta, ela sobrevive tanto na sombra, quanto também na meia sombra ou no sol. Então, se você está iniciando no ramo da jardinagem, é uma ótima plantinha para você ter aí na sua casa e fazer composições no seu jardim. Você pode plantar ela diretamente no chão ou também em vasos. Eu mesma aqui em casa tenho em vasos e também tenho ela diretamente plantada no chão. Antes de dar essa super dica para vocês, eu queria contar uma coisa para vocês que pouca gente conhece a respeito da espada de São Jorge. A espada de São Jorge, ela ajuda a purificar o ar da sua casa. Então, além dela liberar o oxigênio durante a noite, durante o dia ela absorve substâncias que são tóxicas para a gente, como é o caso do chileno e também do benzeno. Tem outras substâncias também que ela consegue absorver. Então, ela consegue manter o ar e os ambientes da sua casa bem purificados. Mas atenção, além de tudo isso, ela também é uma planta tóxica. Então, você tem que tomar bastante cuidado se você tiver crianças pequenas e também animais domésticos que possam comer as suas folhas. Então, agora chegou a hora da super dica, pessoal. Primeiro de tudo, eu tenho aqui uma tesoura. Ela já está esterilizada. Você pode fazer isso utilizando álcool ou água sanitária. E isso é bem importante para você não levar nenhuma bactéria e nenhum fungo para a sua plantinha. Então, agora eu venho aqui e escolho uma folha bem saudável. Pego a minha tesoura e corto ela bem na base, tá? Quanto mais embaixo, melhor. Depois de retirar a minha folha, eu venho aqui com a tesoura novamente e vou cortar pedaços dela desse jeito aqui. Como essa folha aqui é bem grande, dá para cortar em diversos pedaços. Se ela for um pouquinho menor, aí você vai conseguir fazer um pouco menos de pedaços, tá? Então, aqui estão os meus pedaços. Eu não vou precisar passar na canela, não vou precisar passar em nada, tá, pessoal? Somente cortar os pedaços desse jeito aqui. E aqui eu tenho um potinho com areia de construção, onde eu já umedeci essa areia aqui. Eu pego os pedacinhos da nossa espada de São Jorge e venho aqui e introduzo mais ou menos meio centímetro para baixo dessa areia aqui, ó. Só coloco um do ladinho do outro, bem fácil, bem simples assim. Se vocês gostam, pessoal, do vídeo como esse, não esquece de deixar o like, porque isso ajuda o YouTube a entender que vocês gostaram. Aí o YouTube indica para mais pessoas, tá? Colocar mais esse daqui. E eu vou pegar esse potinho agora, pessoal, e vou colocar em um local que seja como esse daqui, bem iluminado, sem pegar a luz direta do sol. E vou cuidar também, isso é bem importante, para que essa areia aqui não seque, tá? Essa areia aqui não pode secar, tem que sempre ficar levemente úmida. Se ela estiver seca, você vai lá e rega ela, e em torno de uns 30, 35 dias, as nossas mudinhas já vão começar a enraizar. Então, agora eu vou mostrar para vocês algumas que eu fiz há um tempinho atrás, como que elas estão agora. E aqui, pessoal, tem algumas que eu fiz em torno de 32 dias, e eu vou mostrar para vocês o resultado. Inclusive, eu já molhei para a gente conseguir retirar melhor daqui, para não estragar as raízes, tá? Vamos retirar daqui. Olha só, já está bem enraizado. Essa daqui também tem um pouquinho menos de raiz, mas por enquanto, pessoal, ela só tem raiz mesmo, tá? Logo, logo, em breve, aqui na pontinha vai começar a sair o brotinho da onde vai sair a nossa nova plantinha. Então, é só a gente manter um pouquinho mais na areia, umedecendo, deixando em local bem iluminado, tá, pessoal? E cuidando, vai sim criar um novo brotinho nessa parte aqui, que é onde vai sair a nossa nova plantinha. Então, é isso daqui, pessoal, o nosso resultado das nossas plantas. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like para apoiar o canal e ajudar o canal a crescer. E até o próximo vídeo aqui do canal.